Eu me chamo Liane Martins Kolares. Eu tenho 53 anos e sou bem vivida. Essa é a minha história. A Liane Kolares é a prova viva de que todos nós podemos chegar na melhor idade independente de ter um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, é possível, tudo é possível, desde que a gente acredite. E a Liane é a prova viva disso. A Liane nasceu 10 horas da noite e ele disse que ela tem um probleminha, mas amanhã a gente conversa. Aí no dia seguinte fui falar com ele e ele disse que a sua filha tem mongolismo. E aí imagine em 1963, eu tinha 26 anos, então jovem ainda, fiquei sem saber nada. Fui para casa naquela época seguida, procurei na Psicopédia Barça, não existia Google naquela época. Diante do fato, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Eu trabalhava no meu período da manhã, período da tarde e à noite. Eu era professor, dava aula, chegava em casa às meia-noite. Então a Marilê passou a cuidar da Liane. Então eu considero isso, esse espírito dela, prova de que ela conseguia fazer determinados tipos de exercícios com a Liane que não existiam naquela época. A questão da estimulação precoce, a Marilê fazia. Fazia ela deitar no chão, fazia ela levantar. Levanta uma perna, levanta outra. E a Marilê não tinha essas informações. Isso foi... Foi uma intuição, né? A própria fonodologia, é uma história da Liane, da boneca, da estrela. Quer dizer, quem que conseguiu? Foi a Marilê que viu aquela boneca. A estrela lançou aquela boneca. A boneca puxava aquele cordãozinho, o disco funcionava, 15 frases. A Liane tinha dois anos, dois anos e pouco. E a que despertava nela, quando a Marilê puxava o cordão, a boneca falava aquelas frases, umas frases curtas. A Liane ficava de olhos assim, grande, admirada, assim. E aí a Marilê fazia, repete, fala o que ela falou, fala. E ela falava aquelas frases, mamãe querida, era uma frase, achei a bola. A primeira batalha foi buscar uma escola, o jardim da infância, na época que a Liane nasceu, era o jardim da infância. Depois, a escolaridade, a inclusão na escola regular, que foi uma batalha muito grande. Muitos nãos, de porta em porta, a gente corria atrás e não conseguia. Mas como nós somos guerreiras, tanto ela como eu, não nos acomodamos. E ia na porta seguinte, até que um dia a gente conseguiu. Liane, desde que chegou lá no colégio, já trazia com ela alguma coisa que era extremamente intrigante. Um desejo de fazer, um desejo de crescer, um desejo de estudar, muita vontade de estudar, de passar pelas séries, de estar dentro da sala de aula com os outros colegas. E assim nós fizemos, levamos a Liane para a sala de aula. E ela foi fazendo, ela foi mostrando para a gente o caminho. A Liane sempre dizia para mim, ah, eu estou escrevendo um livro, estou escrevendo um livro. Aí um certo dia eu falei assim, Liane, deixa eu ver o seu livro. Aí quando eu me deparei com um monte de folhas de rascunho, daquelas folhas de impressão, que tinham uns buraquinhos, e tudo escrito a lápis, mas era muita coisa, era muito material. Levei para casa, li e falei, gente, isso pode virar um livro sim. Então eu acreditei nesse livro da Liane, acreditei que podia virar um livro. Na verdade, ali naquele rascunho eu tinha os sentimentos dela, as fases da vida dela. Eu fiz natação, ganhei duas medais de ouro, um brilho que eu fiz no livro, chama-lhe É de Mulher Como Todos. Ele é meu filho. Eu já trabalhei em todos os lugares. Faz 16 anos eu tenho a carteira assinada e eu, com o burbulho do meu trabalho, dando com maior força, essa força está aqui, no pensamento. Ela vem me surpreendendo cada vez que a gente remonta a peça. Ela foi minha aluna há dois anos atrás, quando o texto foi escrito, baseado em situações de vivência dela, do livro dela, naquela conta que ela trouxe para a gente. Nós estivemos no Festival de Barbacena, em Minas Gerais, e ela ganhou o prêmio de melhor atriz com o espetáculo que fala sobre a vida dela, que fala sobre a síndrome de Down. baseada, não é uma história realista, é uma história fictícia, mas baseada em fatos reais. Por que eu nasci assim? Eu não sabia por quê. Aí o tempo foi passando, de tudo isso, eu não sabia que eu nasci desse jeito. Eu pensava que a minha irmã, eu pensava que a minha irmã era mais bonita do que eu. Mas o tempo foi passando, passando, por isso que eu descobri que eu sou bonita, por dentro e por fora. Eu costumo dizer que as dificuldades que ela tem são dificuldades da Liane, não necessariamente ligadas ao cromossomo, tanto as dificuldades como as potencialidades, como eu disse. Chegou até aqui, onde mais a Liane vai? Até quando ela vai buscar? Descobrir? Desbravar? Ela está sempre buscando algo novo para encher a vida dela, para preencher o espaço da vida dela. A Liane é uma realidade para mostrar às pessoas, às famílias, aos pais, de que é possível chegar no livro que a Liane chegou e no estágio que ela está de aprendizado, de saúde, de vivência. Então, acreditem, é possível. Eu amo a minha pessoa. Eu quero amar toda a minha família. Quero amar o meu potencial. Eu quero ser otimista. Daquilo que o meu pai falou de mim, daquilo que a minha mãe falou, eu quero ser eu. Viver a minha vida. Eu quero ser eu.